Hoje vocês devem estar se suspeitando, né? Fala, não me diga! Que jogo é esse, David? Não sei. Bom, isso aqui é Mr. Mitch 3, só que não é oficial, foi made feito por esse carinha que tá aparecendo aí na tela, beleza? Vou deixar o link do canal dele na descrição desse vídeo e também nos comentários fixados, beleza? E vamos jogar Mr. Mitch 3, beleza? Foi made, não oficial. Find a way to stop Mr. Mitch. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Começou! E os controles são bem ruidinhos aqui. Um posterzinho aqui, ó. Legalzinho. Veio aquela minha saída. Veio aquela saída. Veio aquela chave da saída, beleza? Veio aquela, pelo lado de fora. Caraca, hein, pera. Olha aí o tanto de coisas que eu vi. É, coisa não. O tanto de lodinho que Mr. Mitch tem pelo mundo. Veio que é isso aqui, mano. Não sei. Tá muito alto. Só vou aumentar o som pra vocês escutarem como é que tá. Galera, eu juro que eu tomei um sushi na... Aham. Sei. Basicamente, isso é uma cópia da sala de extração. Acertou. Normal, né, galera? O pai do Rod vim comprar carne. Quem é que nunca comprou carne, né, galera? Não acredito nisso. Eu não sei se o nome do Mr. Mitch é Mr. Mitch ou é Mr. Hamburger. Porque ele vende carne. Ué, mas hambúrguer é carne? Caraca, eu sou muito burro. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Ah, beleza. Vou pegar uma chave aqui. Opa. Aqui, aquele negócio lá de dormir, até faz sentido tá aqui. Porque aqui é coisa de médico, né? Negócio de hospital. Caraca, mano, tem um corpo aqui, velho. Mano, sensibilidade ruim é essa, velho. Consegui pegar um negócio aqui. E dei a chave. Isso. Beleza, a chave... É da onde? Agora, acho que é da saída, né? Do armário. Caraca. O Mr. Mitch saiu ali. Opa, um botão. Acho que a porta de saída foi desbloqueada, né? Bom, o Mr. Mitch tá ali, todo bugadaço. Sensibilidade ruim. Pode escapar. Não dá pra me escapar. Não dá pra me escapar. Aê, escapei. Beleza. Joguinho legal. Se divertido. Thanks for playing. O quê? Deu. Ah, muito grande o nome aqui. Ué, a gente escapou. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Jogamos essa família de Mr. Mitch 3. É a primeira que eu jogo. Sobre Mr. Mitch. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, galera. Fui.